Jefferson, Lu, eu estava assistindo seus vídeos agora há pouco sobre operação dos olhos. Eu fiz a minha... Eu fiz em minha semana passada. Jefferson, me conta quanto você pagou, como é que foi. Quero saber de tudo que é meu sonho. Pra você que não está no meu Olifans, eu quero que vocês entendam que o dinheiro do Olifans vai ficar parado lá. Eu não pretendo mexer. Mesmo que eu estiver passando fome, mesmo que eu não estiver pagando o meu aluguel. Eu quero realizar meu sonho. Eu tenho que tirar esse óculos, gente. Eu quero tirar esse óculos. Olha, é muita beleza pra ficar escondida atrás de um óculos, gente. É muito linda. Olha isso. Olha. Olha essa beleza. Não, 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 não. Tem que realizar meu sonho. Tem que conseguir. Lá faz uma parceria com um bom médico para essa cirurgia. Já tentei, André. Já tentamos. Como é uma cirurgia? Bom, eu consegui o implante capilar. Eu não, a Michelle, né? Ela conseguiu o implante capilar pra mim. Mas a cirurgia do olho, ela tentou. E eu já tentei. É muito difícil. Não são burros, né? São médicos burros. Porque, por exemplo, ó. Eu, eu, se eu sou um cirurgião, tá? Vou fazer o olho da Marilac na permuta. Aí a Marilac fala assim, ah, vai simplesmente fazer o olho? E aí? Não vai dar nada. Vamos botar uma lente verde pra causar? Vamos. Então vamos lá. Já bota o olho da bicha verde amanhã. Tá em todos os jornais. Luiz Amarilac fez transplante de olho e mudou a cor de olho. Olha quanta visibilidade esse homem ia ganhar. Mas é burro. O povo é preconceituoso. O povo não abre o olho pra uma coisa dessa, entendeu? A minha mídia, geralmente quando você vai fazer matéria, vai fazer essas coisas, é tudo pago, amiga. Esse negócio de matéria que você vê, a maioria delas é paga. A minha não. A minha é orgânica. Quando eu falo as coisas, quando acontece, quando eu faço as coisas, aparece. Eu tenho fãs em todas as revistas, querida, que me amam, que me desejam, que me desmiram. Qual cirurgia você quer fazer de miopia? Darlan, não é miopia. Eu tenho... A cirurgia que eu tenho que fazer é aquela que você tem que tirar o olho e colocar a lente. Tirar o olho, não. Que ele raspa, assim, tira, corta a córnea, né? Aspira aquele líquido dentro, aí ele coloca a lente. Essa cirurgia que eu tenho que fazer. Mas pra mudar a cor dos olhos, uma operação muito complexa. Não é não, Ítalo. É uma lente. Eu não vou poder... Entenda. Eu não vou poder fazer essas coisas, não. A operação de mudar a lente é um líquido que eles colocam dentro da sua córnea. Eu não vou poder fazer isso. A minha operação é aquela que eles passam um laser, tira essa pele, aspira aquele líquido que nós temos, que é o que dá a visão, tá? Aí eles colocam a lente. E no caso, essa lente pode ser colorida, entende? O custo adicional é só pela cor da lente. É uma mixaria, viu? Isso se for... Vamos lá. Se eu não tiver dinheiro... O dinheiro que eu quero juntar é pra mim fazer meu olho normal. Aí eu não vou precisar divulgar ninguém. Ok? Agora, se aparecer um médico falando, vamos fazer uma parceria, eu vou sugerir. Por quê? Pra ele vai convim. Pra ele convém. Pra ele vai ser bom. Imagina. Eu acordo de manhã cedo, abro o olho verde. Ó, pra elas. Luísa Marilá que coloca o olho verde. Você imagina? Ia arrebentar. Quando os meninos que fez meu implante de capilar pombou... Amiga, os meninos... Só pra você ter ideia. Eles querem fazer minha sobrancelha. Eles vão fazer minha sobrancelha toda no pelo. Eu não tenho pelo. Isso aqui é micropigmentação. Aí o que eu vou fazer? O dia que eu tiver um sobrano, eu vou, pego, vou pra Belo Horizonte, os meninos tiram os pelos do meu edi e colocam na minha sobrancelha, querido. Facinho. Lu, eu fiz a cirurgia de astigmatismo. Emil Pia, aqui em Guarulhos, no hospital CRI, pelo convênio. Não paguei nada. Jefe, mas aí você tem que fazer um convênio, tem que ter um prazo pro convênio passar. Entendeu? Eu também queria fazer convênio, amiga, mas tá tão difícil de pagar convênio. Pra você fazer isso, tem que ter um convênio legal, né? E tá difícil. Eu não tô conseguindo dar entrada no convênio. Eu tava com dinheiro pra dar entrada no convênio. Eu tive penhora de bens. Eu já tinha até falado que a mulher já tava tudo acertado. Tudo acertado. Aí eu tive penhora de bens. Mudou todos os meus planos, né? Gabriel, obrigada pelo 0,85 centavos, amor. Que multiplique na sua mesa, na sua garpeira. Cala bem? Ai, pera. Deixa eu abrir esse trem aqui. Eu comi tanta melancia que me deu até barriga. Que ela tá sem barriga, né? Ai, mulher. Pronto. Abri. Pra que eu tô com esse troço apertado? Rainha, vou fazer um implante capilar com o Dr. Bruno, de Belo Horizonte, por causa sua. Evandro, vai na fé, gata. Porque os caras são profissionais. Eles vão fazer minha sobrancelha. Lu, não pode. Essa lente não tem nada a ver com a lente que muda a cor dos olhos. A lente de grau é outra lente. Ela é pequena. Só pega na pupila e lente muda. A cor não é... Ah, pera. André. Entendi, André. Ah, então vou ter que pagar mesmo. Lu, vou procurar seu advogado. Sou mulher trans e já mudei meus documentos. Na caixa, o nome, no pix, tá com o nome antigo. Posso processar? Pode. Se, 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 será, óbvio. Se, será, óbvio. Se, 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 será que tá escrito? É. Se, será, óbvio. Se, será. Printa. Quando você for fazer o pix, printa. Todo dia você entra lá, faz um pix de um real e printa. Todo dia você entra lá, faz um pix de real e trinta. Todo dia. Depois você entra com a advogada, liga pro advogado e fala, ó, o bagulho é o seguinte, mano, tá ligado? Aqui, ó, pá, e joga. Aí você ganha um trocado, danos morais. Dá uma graninha assim. Fala com o advogado. Lu, qual o valor mais... Lu, qual o valor mais ou menos de implante capilar com o seu médico? É tudo um preço só, Amanda, se eu não me engano. É necessário raspar toda a cabeça? Na Turquia eles só raspam atrás. Ô, Amanda, eu já vi alguns tratamentos, inclusive na Turquia, que deu certo e outros não, tá? No meu caso, eu queria pedir pra raspar a cabeça toda porque eu queria ver o resultado, queria... Eu não tinha cabelo aqui, Misha. Como é que ia ser? Eu falei, raspa logo essa porra. Eu acho que cada caso é um caso, tá? É questão de você conversar com ele. Agora, a faixa de preço é sempre a mesma, tá, amiga? Se você vai fazer aqui ou aqui, é sempre o mesmo valor. Porque são oito pessoas em cima de você, amiga. São oito pessoas dentro da sala de cirurgia. São duas pessoas pra contar os fios. Fora ele que tira, que fura com coisa, né? Fura enquanto a outra tira. E quando você acorda de vez em quando pra comer ou pra ir no banheiro, né? Que você consegue acordar. Quando você olha pro lado assim, ó, tá cheio de gente em cima de você. Elas empulera, elas deitam em cima de você pra plantar seu cabelo. Não que te incomode, tá? É normal. Eles são muito profissionais. Eu amo o Bruno, amo o Fábio. O meu sonho sempre foi fazer o nariz. Não que eu tinha o nariz grande, gente. O meu nariz, é... Como a minha família, eu sou descendente de índios e de negros. O meu nariz era mais chapuletado. E tinha um ossinho aqui, ó. Tá? Mas ele não era grande. Mas era mais larguinho, tá? E era maior aqui, ó. Um pouquinho maior aqui embaixo. Aí meu sonho era fazer o nariz. Eu acho que é o sonho de toda travesti, né? E o nariz modifica muito o nosso rosto. Quando você for fazer a plástica, você vê a Monique antes do nariz e vê a Monique depois do nariz. O nariz faz toda a diferença no nosso rosto. Eu acho que eu fiquei muito mais Femiline depois que eu fiz o nariz. Muito mais Femiline. Fiquei muito... Coloca a pilha no microfone. Ih, Dijão. Tá lá no carro. Tem que pegar. Que eu ia sair pra gravar. Acabou que eu não gravei. Deixei no carro. E... E eu tentei. Aí eu falei, não, eu quero fazer o meu nariz que eu vou ficar Femiline. Eu vou ficar bonitinha. Vai ser babado. Aí eu fui pro pulga e fiz o nariz. Fui pro pulga e fiz o nariz. É... Anitta tá babado, Helbert. Misericórdia, Anitta. Vamos lá pra dentro. Peraí, Dijão. Foi mal, amiga. Não deu certo aqui, não. Meu Deus, o que aconteceu? Apodreceu alguma coisa na cozinha. Tem que pegar. É, mulher. Olha, cata isso. Cata o presídio. Cata. Vamos voltar a falar das práticas? Deixa a mãe sentar aqui. Vamos voltar a falar das práticas. Aí, o meu sonho era fazer o nariz. Que eu queria ficar mais Femiline. Tirar os traços masculinos. Na realidade, meu sonho era fazer a feminilização. Que eu não fiz a feminilização. Que é tirar aqueles traços masculinos, né? Limar a testa. Diminuir a testa. Puxar o olho. Limar o queixo. Botar uma prótese. Porque o nariz, a ponta do seu nariz, o queixo tem que acompanhar a ponta do seu nariz. Por isso que eu fiz a besteira de colocar silicone aqui. E tem um problema até hoje, tá? Por conta disso. De colocar silicone onde não devia. Pra tentar fazer o queixo igualar o nariz. E não rolou. Não funcionou. Na minha época, a gente só tinha pulga, amiga. Pulga. Pulga, 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 pulga. Era o que tinha pra hoje, na minha época. Então, todas da minha época iam pra pulga. Pulga ou Luiz Paulo. As europeias que tinham grana, iam no Luiz Paulo. Aquelas que eram mais penosinhas, iam no pulga. Mas todo mundo gostava do pulga. O pulga fazia muito sucesso naquela época. Naquela época, eu acho que eu paguei uns 3, 4 mil reais pra fazer o meu nariz. Hoje, você não faz o nariz por menos de 10. Mas o pulga tem um truque também, né, amiga? Você chegou lá com o dinheiro na mão e falou... Ai, eu só tenho... Tá, ele não vai deixar você ir embora. Ele é ruim dele te deixar ir embora, hein, bicha? Não te deixa... É ruim, hein? Aí, eu fiz a rinoplastia. Foi muito difícil, tá? A rinoplastia. Quando eu fiz a plástica, eu não sabia como era. Eu tava com cabeça. Foi ele que me levou. Ele falou que tem um espelho, uma bola assim, onde as pessoas que te acompanham podem ver a cirurgia. Eu lembro que quando eu tomei a martelada, porque ele tem que quebrar o seu nariz pra reconstruir. Quando eu tomei a martelada, eu acordei. Aí, ele pegou e falou... Bota ela pra dormir, bota ela pra dormir. Aí, eu voltei a dormir. Mas eu acordei com o impacto da porrada. Aí, teve uma hora que eu tava acordado assim, que ele te amarra do lado de cá e coloca no soro. Aí, ele vinha com a lixa, mano. Sabe aquelas lixas de lixar portão, de lixar ferro? Eu lembro como se fosse hoje. Ele fazia assim, ó. Lixava, mano. E eu balançava. E eu via algumas coisas, né? Porque o pulga não te dá anestesia geral. Ele tira a anestesia local e te bota pra dormir. Ele te dá um dorminí. Te fala, abre a boquinha. Joga um dorminí de na guela. E depois vem, te solta a anestesia local. E dali, ele faz a cirurgia. Ele não te dá anestesia geral. Pelo menos, não dava. Comigo não deu. Tanto que quando você acorda, ele te acorda, te dá três tapas na cara e manda-se embora. A pior coisa pra mim que foi, não foi nada da cirurgia. Porque por mais que eu tenha acordado, eu não senti dor. Eu não senti dor. Eu não senti dor. Aonde doeu foi quando ele pegou, porque ele bota um cotonete que fica lá dentro do seu cérebro pra não entrar ar, sei lá, que diabo que é aquilo. Bicha. Quando ele puxou o negocinho aqui, que ele pegou a gás, que ele puxou, eu fui no inferno. Falei, e aí, capeta? E voltei. Ali doeu. Doeu quando ele puxou aquele cotonete. E o meu nariz todo pequenininho. Aí ficou com aquele gesso. A mona parecia que eu tinha tomado uma surra. Eu fiquei com o olho todo preto. Aí eu lembro que eu tinha um corcinha. Cheguei na porta de casa. Aí o cara virou e falou assim, Nossa, atropelaram ela. Eu falei, te manca seu lixo. Eu fiz prástica. Eu tava deformada. Amiga, inchou muito. Inchou muito. O nariz pra desinchar são dois anos. Eu senti um cheiro de podre. Toda vez que eu ia comer, subia aquele cheiro de carniça. Quando eu saí da cirurgia, que eu fui lá pra casa, amiga, eu vomitava sangue. Eu botava sangue pelo nariz. Eu lembro que a minha mãe foi buscar a gente não com testa. A minha mãe tirou uma blusa de frio que ela tava. Eu botava a blusa de frio embaixo assim, ó. Eu não podia levantar a cabeça que eu engasgava com sangue e vomitava. Então eu botava a cabeça pra baixo e segurava com a roupa assim, ó. E o sangue caía, igual água. Igual água. Aí eu liguei pra ele. Ele falou que aquilo é normal porque eu engoli bastante sangue na hora da cirurgia. Então dali eu vomito. E como o canal tirou aquele algodão, o canal vai cicatrizar. Então era normal o sangue pisado. Foi uma das cirurgias mais dolorosas. Dolorosas não. Mais chata porque... Como é que eu te explico? Porque você fica sentindo um cheiro de podre. Aí você vai comer, você sente aquele cheiro de carniça. Aí o gesso caiu. O gesso caiu com uns 20 dias. Aí depois que o gesso caiu, o nariz tava... Meu nariz não era assim. Meu nariz tá caído. Meu nariz tá caído. Meu nariz era assim, ó. 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 Assim. Tá vendo? Ó. Ele era mais empinado. Com o tempo você vai envelhecendo, o saco murcha, os lábios caem, a orelha murcha, o nariz cai. Faz parte, amiga. Tudo destrói. O tempo acaba com tudo. Não tem jeito. E foi a cirurgia mais complicada e mais chata no sentido de fazer plástica. Porque... Ai, nossa senhora. Aquele cheiro de podre. Aquela sangração do inferno. Levei muitas amigas minhas pra fazer cirurgia no Pulga também. E detalhe, amiga. Parece que é uma forma. Você conhece o nariz do Pulga de longe. Detalhe. Eu levei a boneca Barbie e falei pra ele... Pulga, eu quero o meu nariz igual da boneca proporcional ao meu rosto. Aí ele deixou o meu nariz igual do Piu Piu e do Frajola. Olha o tamanho do nariz. Olha. Olha isso. Ó. E detalhe, ó. Ó. Pra você que acha que eu cheiro, que eu dou um tirinho, ó. Eu não respiro mais pelo nariz. Aí quando você fala... Nossa, você come muito rápido. Você engole a comida. Eu não respiro pelo nariz. Como é que eu vou engolir? Como é que eu vou ficar mastigando a comida? Não consigo. Eu perco até o apetite. Então engulo mesmo. E todas as vezes que eu levava as meninas... Mona, quando ela saía de lá, eu falava... Gente, os narizes, tudo igual. Aí eu fiquei um tempão sem levar ninguém nele. Fui levar a Monique. A Monique ainda falou pra ele. Ô, Puga, eu não quero meu nariz pequeno. Eu falei, amiga, nem adianta falar. Você vai acordar com o nariz igual o meu. Dito e feito. Não adianta. Ele só conhece um molde. Ele só tem um molde de nariz. Que é aquele igual o meu. Toda plástica, toda travesti, todo ser humano que tem plástica com o Puga, as plásticas são iguais. Uma coisa que eu gosto muito do Puga e que eu não fiz com o Puga foi o peito. Que eu devia ter feito com ele. O peito. Por quê? Porque ele já é especialista em silicone também. E ele já fez cada peito de silicone, mas ele também já fez algumas merda, né? Então eu fiquei meio no truque de fazer com ele. Até porque, vamos lá. O único exame que você faz é aquele que tem na sala dele, que é um exame de pressão. Entendeu? Entendeu? Então, eu já tô velha, cansada. Eu falei, não, quero fazer todos os exames, quero fazer tudo. Aí eu procurei um outro cirurgião. Quanto custa mais ou menos transplantes dos BH? Que ponto... Querendo fazer. Não consigo ler isso, não. Então, meu amor. É relativo, né? Eu não sei, não vou poder te dizer. Mas, ó, o menino que é maquiador da Anitta, que fez o transplante capilar com ele, eu acho que pagou uns 25 mil. 25 pau. Mas aí eu acho que vai de casa pra casa, tá? Mas foi mais ou menos isso daí. Todo cirurgião de nariz é assim, uma forma só. Cada um tem a sua forma, né? Eles colocam... Agora, o peito do pulgo é a coisa mais linda. Ele faz cada peito, amiga. Só que eu gosto. Só que uma coisa que me deixa no truque é o fato de não fazer aquelas baterias de exame. Isso me deixa preocupada, tá? Que não tem uma... A gente já ouviu vários casos aí. Vai com Deus! Né? Cofou tantas que agora prendeu. Então, relaxa que não tá morrendo mais ninguém, não. Você não se arrependeu de fazer o nariz? Não, Gabriel, não, porque o nariz me deixou mais feminina. Eu acho que o nariz deixou o meu rosto bem mais feminino. O pulga morreu já há um tempo. Evandro, não morreu nada que eu levei a Monique, não tem pouco tempo lá. E eu tenho uma amiga que tá fazendo lá, Plástica. Misericórdia, mulher, escuta seu relatos. Meu nariz até doeu agora. Lua, aproveita. Você ainda tem vontade de colocar prótese, silicone ou acompanho a trajetória da colocação desde o início. Ô, Leonardo. A primeira coisa que eu fiz na minha vida de besteira foi colocar silicone no meu peito porque era o que eu queria muito ver. Me olhar no espelho e me identificar. Ver seios. Porque mulher, pra mim, era aquilo. Naquela época era seios, quadril, farto, né? Eu me inspirava muito, me inspiro muito na figura da mulher. Hoje, olhar no espelho e ver meus seios mutilados e ver meus seios cheios de problema. Um dos pontos mais sensíveis que tinha de prazer no meu corpo eram meus seios. Hoje, esse aqui tá morto, amiga. Podre, podre, podre. Esse aqui, ó. Podre, podre. Esse aqui eu descobri que ainda dá pra sentir alguma coisa. Mas tá feio. Tá muito feio. Meu peito tá deformado. Tá muito feio. Então, eu gostaria muito de ter condições um dia de fazer uma plástica e tirar todo o silicone. Tirar tudo. Raspar, diminuir. Depois que cicatrizar, aí vir colocar um peitinho, sabe? Tentar deixar uma coisa mais mama, pequenininha, mais delicada. Porque meu peito ficou deformado, né, amiga? Agora, plástica, plástica mesmo. Se você for falar de um cirurgião plástico hoje, eu acho que um dos melhores cirurgiões até hoje é Luiz Paulo, amiga. Não tem jeito. Luiz Paulo é Luiz Paulo. Só que o Luiz Paulo não cobra... Diz que agora tá cobrando, né? Porque antigamente ele só cobrava em dólar e em euro. Ok? Você não tinha essa de lá pagar em real, não. Dólar ou euro. Ele só cobrava assim. O Luiz Paulo é o melhor cirurgião que existe no mundo. Tanto que já fez vários artistas aí. Vários famosos. Inclusive mundiais. Dizem que até o Michael Jackson ele já se operou. É. Ele já fez várias cirurgias em pessoas famosas, em celebridades americanas do outro lado do mundo. Hoje, Luiz Paulo é o melhor cirurgião que existe. Eu tenho uma amiga que é o tempo destrói tudo, infelizmente. Ela já tava com uma faixa etária de idade. Ela foi lá no Luiz Paulo e ele puxou ela. Bicha. Primeiro dia que eu vi ela, eu falei, mulher, o que que aconteceu? Ela tava assim, ela nem buscava. Passou uns quê? Seis meses na hora. Não ficou bonito, amiga. Falei, eita, bicha, ficou estranho, hein? Se você vê ela hoje, viado, você não reconhece. Ela deve ter diminuído, assim, uns 20, 30 anos. A plástica do Luiz Paulo é a melhor. Os hospitais que ele atende. Eu não tô fazendo mexã, não. Não ganho pra fazer mexã de Luiz Paulo, não, tá, gente? É que era o meu sonho fazer uma plástica com o Luiz Paulo. Imagina, fazer meu peito com o Luiz Paulo. Tirar esses peitos horrorosos. Lixar esse silicone podre que vive dando problema, ó. Esse já tá dando de novo, ó. Tá vendo? Ó, essa porra. Lixar esse silicone aqui. Diminuir essa testa de amolar faca. Sou louca pra fazer isso. Queria fazer minha testa assim. É diminuir bastante a testa, sabe? Limar aqui, ó. Tirar esse silicone pavoroso. E é isso, mulher. Meus amores, bom fim de noite pra vocês. Que Deus abençoe os seus caminhos, a sua vida. Que você tenha uma noite de sono. Que Nossa Senhora da Aparecida venha lhe visitar no sono. Te trazer muita paz, muita prosperidade, muita alegria. Que leve tudo de ruim, toda a maldade que o ser humano geralmente manda pra gente com pensamentos negativos. Ou simplesmente porque você existe, respira, você incomoda. Então só coisas boas na sua vida, tá? E a gente se vê amanhã de manhã. Alexia! Ah, eu ia botar a puta pra despertar, que ela vai despertar às sete horas. É o horário que eu acordo. Pra pelo menos pentear o cabelo pra vocês não falarem. Nossa, ela nem o cabelo penteou! Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.